Pessoal, tudo bem? Boa noite pra vocês. Hoje entrando aqui num horário um pouco diferente do que usual, né? Mas é isso, hoje é dia 27 de fevereiro, deixa eu só atualizar aqui o meu calendário. Hoje é dia 27 de fevereiro, hoje é o dia 58 do ano, estamos na oitava semana do ano, já caminhamos 15,9% e a lua é minguante. Hoje é dia de São Leandro para os católicos, dia do agente fiscal da Receita Federal e dia do livro didático, dia 27. É isso, estamos aí nesse feriadão aí e vamos lá, eu fiz um atendimento hoje, eu tô meio suado assim pessoal, minha cabeça tá até um pouco molhada, não sei se vocês estão vendo, tô aqui treinando umas músicas pra tocar no meu aniversário, chamei uma banda, tem uma banda, mas chamei uma outra banda, vai ter duas, três bandas tocando, vai ser muito legal. Eu tava tirando umas músicas aqui, uns rock and roll da vida aqui. Depois eu posso até uma palinha aqui pra vocês, vocês vão me falar, tá saindo, você tá, precisa treinar mais, com certeza precisa treinar mais. Então, hoje eu queria falar de uma coisa porque eu quase todos os dias, praticamente todos os dias atendo alunos do programa, né? Alguns alunos recebem atendimento individual em determinadas circunstâncias. Quando terminam, alguns por sorteio, etc. Então é um atendimento individual. E hoje, uma aluna que já tinha terminado o programa e ela falou, olha, eu senti uma evolução muito grande, o programa me ajudou e agora eu tô naquele momento que eu preciso, minha pontuação tá alta, mas não alta o suficiente para passar. E por que que tá acontecendo isso? Porque muito provavelmente o que o que ela tá enfrentando é um problema que a maioria de vocês está enfrentando, que é a nota de corte subiu assustadoramente, tá muito alta e é muito difícil você conseguir subir também rapidamente a sua própria nota de corte, porque você tem ali um padrão, mais ou menos um nível e tem muito esforço para você variar fora da margem de erro, vamos dizer assim. Essa é uma dificuldade que todos os alunos têm, a maioria dos alunos têm. E eu, pra mim, a pergunta que eu faço é, que ela fala assim, o aluno ou aluna fala assim, tá, eu preciso melhorar. Aí eu pergunto assim, tá, mas o que você precisa melhorar? Ela, por isso que eu tô conversando com você, professor, eu preciso saber o que eu preciso melhorar. Você tem as respostas. Aí eu dou uma de mestre Jedi, né, eu falo assim, olha, as respostas estão dentro de você. Mas a verdade é que, quando eu pergunto assim, tá, o que você precisa melhorar e como você precisa melhorar, isso depende de um diagnóstico que provavelmente você não tá fazendo nos seus estudos. Isso depende de um diagnóstico muito importante. Fala, minha filha. Tá, papai tá numa live aqui, tá? O cachorro pegou a boneca dela, agora já viu, né? Então, é, o cachorro deu mole, meu amigo, chinelo, tênis, boneca, o bicho destrói mesmo. Enfim, então, é, é, é um elemento tão importante, tão essencial e que eu não vejo as pessoas fazendo, que é o diagnóstico do estudo. Legal, então, o que, qual é o problema? O problema é, eu cheguei num platô, né, essa é a palavra, eu cheguei num platô e não consigo evoluir a partir daquele ponto. Tenho muita dificuldade, eu tô, eu tô estudando, tô fazendo a minha parte, mas eu não consigo evoluir daquele platô. Esse é o problema. Qual é a solução pra te, pra te ajudar a dar um salto muito mais rápido do que simplesmente continuar nadando no mar aberto? É fazer o diagnóstico. Então, a solução é fazer o diagnóstico. Lúcio, mas pelo amor de Deus, como é que eu faço um diagnóstico? Como é que eu estudo sabendo exatamente quais são as minhas fragilidades, o que eu preciso melhorar de forma assertiva? A melhor forma, o melhor método, a melhor estratégia pra você identificar, fazer um diagnóstico e criar ações de estudo com base nesse diagnóstico é fazendo, presta atenção no que eu vou falar, é fazendo debriefing de questões. Ah Lúcio, como assim? Vamos lá. Se eu te falar assim, as questões que você tem errado nos simulados e etc, você sabe o que, qual é a qualidade das questões que você tá errando? Você sabe me dizer, por exemplo, na última prova que você fez, ou no último simulado, se você tá errando becoreba, letra de lei, se você tá errando súmula, se você tá errando, enfim, jurisprudência, o que que você tá errando efetivamente? Qual é a sua deficiência? Em direito penal, você tem acertado as questões de prescrição mais do que de crimes contra a vida? Ou tem acertado menos de crimes contra o patrimônio do que crimes contra a administração pública? Quando vem uma questão de crimes contra a administração pública, você se sente mais seguro do que crimes contra a fé pública? Esse tipo de diagnóstico, você tem que fazer um diário disso. Então, todas as vezes que você se sentar pra fazer questões, você tem que colocar uma coisa muito importante na sua cabeça. Questão não é para se testar apenas. A coisa menos importante em fazer questões é se testar. E o mais importante é identificar as suas fragilidades de uma forma inteligente. Então, assim, a partir de hoje você faz questões, você faz simulados, você faz, enfim, esse tipo de estudo para diagnosticar as suas fragilidades. Então, você tem que saber exatamente, depois de fazer uma bateria de questões, você tem que fazer uma análise do que você errou, daquilo que você não tinha segurança. E a análise é, eu errei o quê? E errei por quê? Duas perguntinhas. Tá, errei essa questão aqui. Eu errei o quê? Eu errei o quê? Tá, eu errei uma determinada informação que diz respeito a uma qualificadora, por exemplo. Então, ele perguntou sobre uma qualificadora e eu bem que não me lembrava dessa qualificadora. Então, você sabe o que você errou. Tá, beleza. Eu errei por quê? Você errou por quê? Provavelmente faz tempo que você não revisa esse ponto. A partir do momento que você entende o que você errou, qual é a qualidade da coisa que você errou, eu errei letra da lei do código penal. Aí você pode tomar decisões, a partir daí você pode tomar decisões inteligentes em relação aos seus estudos. Sabe qual o problema? O problema que a maioria das pessoas, a maioria dos candidatos faz questão assim, acertei. Já viu aquela piada, eu já contei muito essa piada aqui, do moleque que estava na porta da igreja, com palito assim, matando formiga, né? Aí ele errava, falava assim, errei porra. Aí errava, errei porra. Aí saiu o padre e falou assim, meu filho, você não pode falar palavrão na frente da igreja que Deus castiga. O moleque olhou pro padre assim, errei porra. Errei porra, tentando matar formiga com palito. E aí o padre falou, deu, mas deu um aviso, olha, se você continuar falando palavrão, Deus vai te castigar. Aí o moleque errei porra, errei porra. Deus vai jogar um raio na sua cabeça, o moleque errei porra. De repente o céu se fechou, né? Que elas fecharam as nuvens, veio um raio lá de cima e caiu na cabeça do padre. Aí veio a voz lá de cima e fala assim, errei porra. E tá, nossa, piada ruim. Mas assim, você tá fazendo questão, acertei, errei porra. Tá, beleza. Mas você tá fazendo debriefing? Você tá fazendo análise dessas questões? Você tá pontuando o que você tá errando, o que você tá acertando? Ou você simplesmente deixa, ah, vou fazer um caderno de erro. Sim, cara, mas que decisão de estudo, de revisar, de reestudar você faz a partir do que você errou, a partir desse diagnóstico? Isso que é muito importante. Então se você não tá fazendo esse diagnóstico das suas fragilidades e você tem a possibilidade de fazer isso hoje muito facilmente, porque tá tudo na internet, você baixa uma prova, você tem acesso a questões, você tem acesso a tudo. Então a estratégia que eu vou te ensinar é a seguinte. Em um dia X, pode ser um sábado, no domingo, um dia X, você vai fazer a bateria de questões. Pode ser um simulado, pode ser o que for, tá? Mas de preferência um simulado. Você vai fazer um simulado, por exemplo, no domingo. Faz lá um simulado, pode ser esse, pode ser uma prova antiga, pode ser esse que você cria nos sites de questões, enfim, você vai fazer o simulado. Durante a semana, durante a semana, você vai separar as questões que você errou, que você não sentiu muito seguro e você vai criar uma estratégia de revisão daqueles pontos em relação aos quais você errou. Então não basta fazer o simulado, errar e pegar as questões erradas e jogar no caderno de erro. Não vejo muita vantagem nisso. O melhor é você, cara, errei aqui, cara, tô errando demais. Toda vez que cai esse ponto aqui das porcentagens aqui de prescrição, eu tô errando. Cara, essa informação da letra da lei, eu tô errando na lei de crimes hediondos. E aí você começa a fazer um jornal disso, anotar essas informações, porque isso é uma análise muito certeira, muito assertiva do que você precisa melhorar. Aí durante a semana, você pode tomar decisões do tipo, cara, essa semana eu vou revisar a lei tal, vou dar uma memorizada naquela progressão de regime, vou memorizar aqui os legitimados, não sei pra quê, as hipóteses de dispensa de licitação, que é o erro sempre. Então você começa a tomar decisões com base em um diagnóstico. Isso é debriefing. Isso é uma estratégia militar, né? Você treina pra alguma coisa, você executa alguma coisa, essa alguma coisa não sai tão bem como você imaginava, você leva aquilo pra sala de reunião ou pra um laboratório e analisa aquilo. Cara, o que que aconteceu? Por que que a gente tá mandando mal nesse quesito? Por que que o Flamengo perde quatro pênaltis decisivos numa final? Ah, vamos analisar aqui. Ah, cara, os caras são fracos psicologicamente. Na hora do vamos ver, o cara dá uma bundada. Cola as placas, né? Então beleza, então vamos chamar a psicóloga. Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então assim, um psicólogo, um psicólogo. Então assim, você toma decisões com base na análise das suas deficiências. Aí você pode tomar boas decisões do que você vai estudar, do que você vai revisar. Beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado. Pessoal, só fazendo aqui um convite pra vocês. Amanhã, 10 da manhã, amanhã segunda-feira às 10 da manhã, eu vou fazer uma live com mapa de incidência pra falar sobre o mapa da incidência do delegado PC São Paulo. Vai ser no YouTube, tá? Vai ser no YouTube. E eu queria muito que vocês fossem, comparecessem nessa live, vai ser muito legal. E eu vou criar ali, vou jogar luz ali naquele edital pra que você crie uma estratégia assertiva aí, certeira pra essa prova. E essa prova, é, tenho certeza que você pode morder ela com muita gana, muito gosto, tá? Beijão, obrigado aí, tá aqui nesse domingão comigo. E espero vocês então amanhã às 10 horas, tá? E o pessoal aí do programa Meta, hoje tem, da turma 64, hoje tem aula, tá? Eu vi aqui já uma aluna, então é isso aí. Um abraço, não é sonho, é meta. Até a próxima. Tchau.